Olá pessoal, aqui é a Tati e a receita de hoje é de uma quiabada vegana, receita sugestão do pacote de proteína. Será que fica bom? Vamos para a receita? Comprei esse pacote de fatia vegetal da Sora, que é feito com soja não transgênica e tem outros grãos juntos com a soja. E a receita que sugerem aqui foi a quiabada. Como eu já tinha quiabo em casa, resolvi experimentar. Vou seguir a receita à risca, para ver exatamente como vai ficar. Coloco 3 xícaras de chá de proteína na tigela e cubro com umas 3 xícaras de chá de água filtrada. Aqui diz água filtrada só e não quente ou pervida. Então eu vou deixar tudo submerso na água e aguardar 12 minutos. Passado esse tempo, veja como cresceram e estão macias. Agora é só apertar bem para escorrer toda a água. Água escorrida. Ele fala para colocar os dentes de alho. Mas como aqui eu já tinha o temperinho pronto, eu vou colocar ele. Vai junto as 2 colheres de sopa de vinagre de maçã, 1 colher de chá de sal, 1 quarto de colher de chá de pimenta moída e 1 quarto de colher de chá de cominho. Misturo bem e deixo por mais 10 minutos. Vou para a panela, de preferência antiaderente, e coloco 3 colheres de sopa de azeite. Nossa, é bastante azeite! E ele pede 2 xícaras de chá de cebola picada. Aqui eu vou usar o meu tempero de cebola com alho e salsa também. E vai junto 1 xícara de pimentão picado, que aqui eu usei metade de cada cor, e deixo até ficar bem refogadinho, junto com mais 1 colher de chá de sal. Quando estiver refogado, coloco a proteína de soja que ficou marinando e refogo junto. Nessa parte aqui, se eu fizesse novamente, eu deixaria refogar mais tempo ou daria uma fritadinha antes na soja para ficar mais moreninha. Mas essa panela aqui também não deixa pegar muita cor. Aqui ele dá a opção de colocar o extrato de tomate ou o azeite de indendê. Eu preferi colocar o extrato de tomate para diminuir a quantidade de óleo na receita, já que vai muito no começo. Então eu misturo tudo e deixo refogar novamente. Entro agora com 1 xícara de chá de leite de coco e 1 xícara de chá de castanhas picadas. E deixo cozinhar por uns 5 a 10 minutos, mas fica de olho, pois depende da sua panela e do quão líquido estava seu leite de coco para que não seque e queime. Por último, coloco 5 xícaras de quiabo picado, 2 colheres de sopa de coentro picadinho e mais 1 xícara de chá de água e deixo cozinhar por mais 5 minutos. Após esse tempo, verifico o sal, vejo se o quiabo já cozinhou e se for necessário, arrume o tempero e o ponto. Sempre prove antes de servir. Prontinho! Te confesso que ficou diferente da embalagem. Lá ficou muito mais vermelho. Não sei se utilizaram D&D e por isso ficou diferente, mas ficou parecido com outros que eu vi na internet feitos com carne animal. Mas esse prato é para quem gosta da baba do quiabo. Eu gostei, meu marido não. E se você é que nem ele e prefere um quiabo sequinho, melhor fazer a receita da quinoa com quiabo que tem aqui no canal. Eu vou deixar o link na descrição para você conferir. Gostou dessa receita de quiabada? Me conta aqui qual fica a receita de embalagem que você quer ver por aqui. Eu nunca tinha ouvido falar desse prato até ter visto ali. Aproveita e já se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhuma receita. Tenha um ótimo dia, um grande abraço e tchau, tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri